Pedrão, que história é essa de Sérgio Ramos e Pogba no Flamengo? Me explica isso. Vamos falar sobre isso, vamos atualizar a situação do Pulgar e do Fabrício Bruno, que sentiu uma lesão no final da partida, tem informação aí sobre arbitragem, Flamengo deve voltar a CBF, não vai? Uma vergonha o que aconteceu no jogo de ontem, a gente vai comentar um pouco mais sobre essa partida de ontem, então se inscreva no canal, finalmente meu querido, batemos a marca dos 800 mil inscritos, então vambora para 851, não pode parar, a meta é 1 milhão, dá essa moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tem um botão logo aqui embaixo para você clicar em inscrever-se, clicou, se ligou, então vem comigo Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, e o negócio é o seguinte, uma coisa eu concordo contigo, o Gabigol é um tremendo de um biscoiteiro, rapaz, jogaram biscoito no Gabriel, ele simplesmente comeu biscoito, os rivais têm tanta raiva do Flamengo, que ouviu até uma página do Fluminense, pô, tomara que nesse biscoito aí tenha alguma substância entorpecente, que aí o Gabigol caiu no antidote, pois é, teve página do Fluminense publicando isso aí, rapaz, os caras estão gargados até agora com aquela eliminação na Copa do Brasil, mas não vai ter nada, tá certo, o Gabriel tem que comer, mas é para provocar, ele não odeia a gente, então tem que provocar mesmo para cima dele, e o Gabigol, eu já falei isso aqui, ele perde gol, ele é isso, ele é aquilo, mas o cara é marrento, o cara é soberbo, o cara provoca, o cara é raçudo dentro de campo, o cara é um dos poucos que reclama com a arbitragem, porque esse time do Flamengo é um time de, 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 de bem, é, é, sabe, é, de escoteiros, ninguém reclama de nada, ele é a cara do Flamengo, o Gabriel, ele tem a cara do Flamengo, ele adora fazer gol lá no tal do tapetinho de plástico do Atlético Paranaense. Primeiro tempo ali, meio sumido, tacou o biscoito, o cara comeu o biscoito, que ele se transforma, ele comeu, tinha alguma coisa naquele biscoito ali, que ele comeu o biscoito e se transformou no jogo, né, começou a jogar bem pra caramba, mas vamos lá, vamos prosseguir aqui, com o gol de ontem, o Gabigol se tornou o oitavo maior artilheiro da história do Flamengo, com 151 gols marcados, ele empatou com o Bebeto, que também tem 151 gols marcados, certamente o Gabigol vai passar o Bebeto, vai fazer mais gols, tem o Jalf Flaful aí no domingo, 4 horas da tarde, o sétimo colocado é o Leônidas da Silva, com 153 gols, em sexto vem o Jarbas, e aí depois tem Romário com 204, tem Perillo com 204, Henrique Frades 216, Dida 264, que é o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, e o Zico, que é o primeiro, tem 509, o cara na meio de campo, pois é, 509, aí realmente, acho que vai ficar difícil pro Gabigol alcançar, eu acho que até a segunda colocação, de repente, ele consegue chegar, agora a primeira colocação é do Galinho, ninguém tira, tá? E cara, eu gostei da entrada do Luiz Araújo ontem, cara, eu tô vendo algumas pessoas criticando, mas que bagre do Luiz Araújo, acho que ele entrou bem, cara, e o Luiz Araújo, o que me chama a atenção nele, é a capacidade do passe, ele não é aquele ponta ruim de passe, como a gente tem vários aí pelo Brasil, aquele pontinho aqui, dribla daqui, dribla da ali, mas quando vai dar o passe, hum, é como, não, ele tem um bom passe, ele achou uma boas enfiazas, gostei do Alan também, sabe daquele rodopio típico de primeiro volante europeu, que joga na Europa, não europeu, ele sabe girar bem ali, e isso é importante, o primeiro volante precisa saber fazer esse giro justamente pra virar a cabeça pra frente e sair jogando, e eu gostei bastante da atuação dele, tá? Outra coisa que eu queria destacar, tô vendo muita gente jogando pedra no Matos Cunha, ah, porque ele quase falhou a coisa, velho, o cara foi a lá Diego Alves, o Matos Cunha entrou na mente dos jogadores e dos torcedores do Atlético Paranaense, fazendo aquela cera ali, o Matos Cunha, meu amigo, ele incorporou mesmo ali, né, a época do Diego Alves, né, ele bem parecido, né, até ali, enfim, tranquilo, frio, gostei bastante da atuação dele, sobretudo psicológica no jogo, fez boas defesas, quase deu mole, quase, não deu mole, então não me interessa, tá? Agora, o que chama atenção nesse time do Flamengo, realmente, é a queda técnica do Thiago Maia, né, o Thiago Maia realmente vem deixando bastante a desejar, e acho até que vai perder posição nesse time do Flamengo, tá, pro Alan, acho que a dupla de volante vai ser Alan e Pugá. Galera, vamos lá, primeiro ponto, vou botar até aqui o atlinho da treta, já, pra você gravar esse nome aqui, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, esse era o árbitro de vídeo que traçou a linha no braço do Gabigol, gente, primeiro ponto de tudo, o cara traçou a linha no lugar errado, o cara traçou a linha no ombro, não, traçou a linha no braço, no cotovelo do Gabriel, o cara não sabe uma diferença de um cotovelo, de um bíceps, pro ombro, esse cara precisa ter aula de anatomia, esse Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que tava no VAR, vamos lá, meu querido, cotovelo, tríceps, bíceps, ombro, aqui é o ombro, meu querido, não é aqui que é o ombro, e o cara traçando, pode fazer gol de braço, porque se liberar a fazer gol de braço, aí beleza, você traçar a linha, porque a linha do impedimento, gente, pra quem não sabe, acho que todas as pessoas, tem que ser traçada aonde, na primeira parte, na parte mais à frente do corpo, que pode fazer gol, qual que é? É o braço? Não, é o ombro, naquele caso era o ombro, porque o Gabigol tava inclinado, e ele não fez a linha no ombro, ele fez de um braço, e isso foi uma verdadeira vergonha, e aí, tá aqui, ó, o Sávio Spínola, que é um especialista em arbitragem, ex-comentarista da Central do Amigo, lá, da Globo, acho até que era um dos melhores comentaristas que tinha de arbitragem, ele falou aqui, ninguém acredita na tecnologia, porque não tem um plano de câmeras bem definido, no mínimo, quatro câmeras posicionadas para impedimento, e não usar essa câmera aleatória, pode justificar a parametrização e a paraláxia, paraláxia que ele fala, é aquelas linhas que fica uma assim, a outra pra lá, enfim, que eles dizem que isso faz com que eles tenham a noção, né, se o jogador tá impedido ou não, mas o mundo do futebol não acredita, claro que não acredita, a tecnologia do VAR, da linha do impedimento hoje, é uma tecnologia falida, foi uma vergonha o que aconteceu ontem, gente, porque ali, naquele gol do Gabriel, não tinha mais jogo, gente, acabou 2x0, é banho de água fria para cima do Atlético Paranaense, aí depois o Coelho me dá o cruzamento, que o Matheus Coelho desvia, e que bate na trave, se o cara faz aquele gol olímpico ali, meus amigos, ferrou, o Flamengo teve que ganhar do Atlético, o Flamengo teve que ganhar do Sr. Braulio da Silva Machado, e o Flamengo teve que ganhar do VAR, foi um absurdo o que aconteceu ontem, um absurdo, e aí não satisfeito, o Braulio da Silva Machado, que era o hábito de campo, sinalou o impedimento do Gabriel, e depois deu o amarelo, por que deu o amarelo para o Gabriel? O Gabriel saiu para comemorar o gol, porque ele achou que tinha sido o gol, e o cara deu amarelo, porque ele fez o outro gol lá, sendo que estavam voando, copo de cerveja, voando biscoito, voando um monte de coisa, e o Gabriel e o cara ainda tomam amarelo, ah, porque ele provocou a torcida, a torcida visitante na Arena da Baixada, fica lá no alto, fica lá no alto, eles colocam a torcida visitante lá no topo, assim como no Allianz Parque, a diferença é que lá não tem rede, então ele estava ali em frente, e daí se estivesse provocando, não pode mais provocar no futebol, é um mimimi, é uma coisa chata, mesquinha, um negócio assim, impressionante, impressionante, e senhor Fernandinho, você é um chorão rapaz, ah, porque o Flamengo fez cena, o que o Atlético fez no Maracanã, Fernandinho, no ano passado, lembra o que o Atlético fez no Maracanã também, que era para ter sido expulso de campo, não era o Gerson, era o Fernandinho, o cara todo, todo jogo contra o Flamengo, o cara bate para a cacete, o cara tira a caixa de ferramenta, e pega a chave de roda, e meu irmão, detona todo mundo, e o árbitro não faz nada, não faz nada, gente, eu peguei um tweet, aqui do companheiro Falso 9, me dei a permissão, que ele, para mim, ele detalha exatamente, o escândalo, o escárnio, que foi a expulsão do Gerson do jogo, aí vamos ler aqui, o lance da expulsão do Gerson, e do Thiago Heleno, é parte do típico anticlímax, protagonizado pelo apito brasileiro, discussão acerrada, em campo, e se o juiz mandar cobra falta, seguiria normal, aí o cara apaga o incêndio, com gasolina, e mutila as duas equipes, além de parar o jogo, por mais três minutos, é um braulho mesmo, sim, braulho, não pode mais ser nome próprio, braulho, tinha que virar um adjetivo, de ruindade, para a arbitragem, agora eu vou falar, e esse juiz é um braulho, braulho, vocês já vão saber, porque ele é horroroso, tem que virar adjetivo, para esses caras, tomarem vergonha, nas caras deles, o cara dá um vermelho, e ele descreve bem, justamente a palavra, anticlimax, anticlímax, o que é o clímax, é o momento mais importante, da trama, era o momento, vai passar o Atlético, ou vai passar o Flamengo, o Atlético vai empatar o jogo, ou o Flamengo vai ampliar, e aí vai detonar de vez, sabe, todo mundo ali naquela, aí vai o árbitro, e quebra, todo o clímax do jogo, ele vai lá, expulsa o gesto, na hora me deu uma coisa, cara, o que que é isso, o cara, a gente vai passar, e ele tirou, um dos principais jogadores, do Flamengo, para o jogo de ida, das oitavas, que a gente nem sabe, aliás, se vai, se aqui, no Maracanã, a ida, ou se vai ser na Arena do Grêmio, prefiro que seja a volta, no Maracanã, por mais que o Flamengo, vem vencendo os jogos, fora de casa, o segundo também, a volta tem que ser, no Maracanã, tomara, já fizemos as quartas assim, tomara que a semi, seja diferente, pelo menos até esse momento, que eu estou postando esse vídeo, não tem data ainda, para rolar esse sorteio, do mando de campo, mas gente, uma vergonha, uma verdadeira vergonha, o que eu sei, de datas, tá, os jogos, eles estavam marcados, para acontecer, na primeira quinzena de agosto, só que na primeira quinzena de agosto, no dia 10, o Flamengo, tem que jogar no Maracanã, contra o Olímpia, tá, ou viajar para o Paraguai, jogar o segundo jogo, contra o Olímpia, eu acho que até no Paraguai, então, como o Flamengo, está envolvido, nesse jogo de libertadores, não dá para o Flamengo, jogar a Copa do Brasil, e aí a CBF, vai ter que até alterar, esse jogo da Copa do Brasil, para o final de julho, ou então, para a segunda quinzena de agosto, enfim, não sei como é, que ela vai arrumar, com esse calendário, acho que em breve, a CBF, hoje mesmo, deve divulgar, as datas aí, do confronto, entre o Flamengo e o Grêmio, rapaz, foi tão absurdo, desse lance do Gerson, que o Fred Gomes, que é um jornalista assim, bem ponderado, bem na dele, daria as informações, ele foi no Twitter, ele falou, a expulsão do Gerson, é um escândalo, é um escândalo, é um absurdo, é um escárnio, é o árbitro querer ser, a estrela do jogo, quando na verdade, árbitro bom, é aquele que sequer aparece, árbitro bom, é aquele que está invisível, no campo, você não está vendo ele, você não está prestando, atenção nele, ele passa despercebido, no jogo, ele passou despercebido, show, foi uma boa arbitragem, e não foi a arbitragem do Braulio, disparando o amarelo, para tudo que é lá, a pior coisa que tem, é quando o árbitro acha, que o cartão amarelo, é uma arma, ele usa o cartão amarelo, como se fosse uma arma, e o Braulio, da Silva Machado, fez isso, e eu aviso para você, né gente, esse cara é horroroso, você fala de todo mundo, tem uns que eu, olha isso aí, mas não é tão ruim, o Braulio, horroroso, aí o resultado, né, e o Flamengo, indignado, com esse tipo de situação, publicou aqui uma nota, por determinação, da direção do futebol, atletas, e o técnico Sampaoli, não concederão, entrevistas, após a classificação, do Flamengo, na Copa do Brasil, trata-se de um protesto, pelos erros repetidos, e absurdos, durante a partida, está certo o Flamengo, está certo o Flamengo, é, eu sei, olha gente, vocês não vão ver a imprensa, é tradicional, falando que o Flamengo está certo, vão falar que é um absurdo, porque um clube democrático, ele não pode, fazer esse tipo de coisa, tá, é porque muitas das vezes, a imprensa, ela é corporativista, eu entendo que, porra, seria legal pra caramba, o Gabigol falando aí, né, que, enfim, provocando o Atlético, ali na zona mista, certamente ele iria provocar, o Sampol ia dar as explicações dele, mas gente, medidas precisam ser adotadas, tá, e essa atitude do Palmeiras, gerou uma jurisprudência, jurisprudência, para que o Flamengo, pudesse fazer isso agora, e o Flamengo não pode deixar isso barato, na minha visão, não tem nada, é anti-democrático, olha, pra mim, não tem essa história, na minha opinião, o Flamengo está certo, tá, galera, o zagueiro Fabrício Bruno, torceu o tornozelo, ele está suspenso, no jogo contra o Fluminense, Raíssa Simples relatou, que ele estava bancando, né, na área interna, na saída do estádio, ele já não jogaria, naturalmente, contra a equipe, do Fluminense, né, pra esse meio de semana, acho que é campeonato brasileiro, né, ou a semana cheia, do Flamengo, enfim, ele vai ter, pelo menos, uma semana aí, o Fabrício Bruno, pra se recuperar, porque ele já estava suspenso, ele não poderia jogar, contra o Fluminense, então, se tem um alento, né, é, o Flamengo vai ter essa semana toda aí, né, tem o jogo contra o Fluminense, e aí, depois o Flamengo só joga no sábado, contra o América Mineiro, no dia 22, então, vai ter de domingo, a sábado, sem jogo, ótimo, pro São Paulo, as duas partidas no Rio de Janeiro, não vai ter viagem, acho que vai ser tempo suficiente, vai ter mais de uma semana, aliás, o Fabrício Bruno, pra se recuperar dessa lesão, boa recuperação, não sei nem se é lesão, se é algum probleminha só ali, enfim, vamos ver, até porque ele continua no jogo, tem um pulgar também, né, que saiu ali no aquecimento, o Flamengo também precisa recuperar esse jogador. Bom, com a passagem de fase, de fase pra semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo rendeu mais 9 milhões de reais, ao garantir a vaga contra o Atlético Paranaense, o Megão acumula 18 milhões e 700 mil reais, com premiações na competição, e aí tem a semifinal que vale mais, e tem a final que é um valor assim, bizarro, né, que entregam para o campeão da Copa do Brasil. A gente teve ontem aí, nessa notícia, o André Cury publicou, do De Arrascaeta, do interesse do Alnasser, mas o que chega de informação do Vene Casagrande, de outras fontes também, quando andei apurando, é que o jogador é inegociável, o Flamengo não pensa em negociar o atleta, ele tem uma multa de 50 milhões de euros, uma quantidade absurda de dinheiro, e só para você ter ideia, a contratação mais cara da história do Alnasser, é o Brozovic, que saiu da Inter, foi vice-campeão da Champions, e foi para o Alnasser por 18 milhões de euros, então se o Flamengo bater o pé até 2027, que é dezembro de 2027, que vai ao contrato do De Arrascaeta, ele só sai do Flamengo pela multa 50 milhões de euros, que é uma quantidade, assim, bizarra de dinheiro, que eu não acredito que os árabes vão pagar, eles pagam muito em salário, coisa e tal, mas, em passe, a contratação mais cara do Alnasser, é do Brozovic, nos últimos tempos, pelo menos 18 milhões de euros. Segundo jornalista, olha só, rapaziada, da Espanha, ele que trabalha aí, para a DirecTV Sports, ele traz a informação, que o Flamengo realizou, três contatos por Sérgio Ramos, ex-jogador do PSG. Na última conversa, o rubro negro sinalizou que realizará uma proposta formal ao zagueiro, vale lembrar que o Sérgio Ramos tem 37 anos de idade, ele estava no PSG, parece agora que ele está livre, realmente, no mercado, o Sérgio Ramos, campeão do mundo, com a seleção da Espanha, Pedrão, pô, o Flamengo vai de novo, atrás de jogador velho, e coisa e tal, meus amigos, vou ser bem sincero para vocês aqui, é o Sérgio Ramos, tá? É 37 anos, é 37, mas é o Sérgio Ramos, o cara, não sei se ele está em fim de contrato, se enfim, vou apurar essa situação ainda, mas é o Sérgio Ramos, então, eu acho que vale uma fichinha, e o outro, é o Pogba, pois é, o Futebol Fichar, publicou, mas especulando aí, uma possível ida, do Pogba, também campeão do mundo, com a França, para o Flamengo, só com o salário dele, meu amigo, é de 5 milhões e 700 mil reais, por mês, que ele ganha, hoje, se eu não me engano, o Pogba, está lá na equipe da Juventus, estava na equipe do United, voltou para a Juventus, foi vice-campeão da Champions, com a Juventus, já, contra o Barcelona, do Neymar, Soares e Messi, enfim, é um baita jogador, e esse é mais jovem, tem 30 anos de idade, acho que de repente, se ele quiser reduzir o salário, já vestiu a camisa do Flamengo, assim como o Vidal fazia, de repente, por que não, né, enfim, meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, se eu não se não deixo o like, estamos juntão, Soluções Brunegras.